Dá uma atenção no sword E aí DJ Blakes Lança as pura porra, só manda ela um original Botar na minha chota devagar Cuidar do novinho pra não me machucar Só botar com vontade porque eu sei que tu é sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais O DJ é o criminoso que vai fuder minha chota Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta de quatro de lado de frente ou de costa Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca Cuidado novinho pra não me machucar Só botar com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais Ela falou pra copela inteira E tá louca e toda peta Ela contou de estar tudo sabe E o que ela falou com ela A minha dese deixa eu falar Pois e a trampa te pega safada Ela quer leitada Leitada ela quer leitada Leitada ela quer leitada Leitada ela quer leitada Ela quer quebra cara Ela quer leitada Leitada ela quer leitada Vou pedir demais Leitada ela quer leitada Leitada ela quer leitada Ela服 na cara Ai D, D themauen Poço por um papai Só mandei o겨 Vou pedindo mais Vou pedir demais, eu tava na onda doida pra fuder contigo Mas você não quis, correu do perigo Hoje o DJ do baile, que vai fuder comigo Vai maltratar minha xota, vai botar com carinho 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 Ela falou pra papela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap, e hoje o dia acabou ela A vinha, deixe eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada Vai botar com carinho Ela quer leitada, leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Vai botar com carinho Vai!